Bem vindos a mais um episódio de Aragami 2 Eu sou o Raposo, Kieran, Starfox E desejo a todos um ótimo dia Neste dia ensolarado Tão bonito O sol está tão azul hoje Enfim, eu tenho que falar com o líder Katashi Lembra do líder Katashi da Vila Kakurega? É isso aí Líder Katashi, eu estou indo Eu cortei a cabeça daquele cara com a minha espada E agora eu estou demônido o seu prédio Ah, encostei na parede Eu ia girar em torno do prédio com a espada na parede Vem cá, você coloca alguma coisa nesse cachimbo Olha só decorativo Porque até onde você a gente não tem rosto Onde você encaixaria o cachimbo? Se não na máscara Ele quer que eu fale o que eu vi Digamos que eu disse E ele entende Mas o inimigo cria as armas com minério essencial extraído do solo É um canalizador natural de essência Sua estrutura armazena e transporta um tipo de energia chamada de essência Mas... Já sabemos disso Nem todos os soldados podem imbuir suas armas com chamas Eles usam o minério essencial para suprimir suas necessidades há muito tempo O estranho é eles procurarem o minério em um local tão distante A terra deles sempre teve o bastante Algo deve estar acontecendo Precisamos descobrir mais Guerreiro Soubemos que o antigo mestre da sua milha Está supervisionando o acampamento da ilha Ele é um homem fluente Deve ter informações privilegiadas Sequestre-o Sequestrar ele? E trazer ele para cá? Um crime Então o líder Katashi pode ser um... Dom Katashi Pode deixar um chefe Ela vai pagar o dinheiro do chefe Entende? Agora sim Mafia Aragami Ai meu Deus Quase cai na cabeça daquele cara Vamos sem nenhum item de cura Porque... Por que não? Por que eu iria sem nenhum item de cura? Ah, eu tenho um item de cura É verdade Eu quero mais Olha só o telhado daqui É tão maneiro Tem uma... Tem uma prisão Que maneiro A gente tem uma prisão aqui em cima Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso O que eu vou fazer com essa prisão? Kitsunekirin Vem a terra disfarçada de um efetidio Por que? Será estética? Será um truque? Será uma forma de confundir as mentes Dos pobres, confusos Pessoas que tem mente? E aquele portão? Ele é tão sinistro Ele olha pra mim Eu vou pra lá Ai meu Deus Que susto Você estava aqui atrás de mim o tempo inteiro Um passo de cada vez É bom Se der dois passos ao mesmo tempo Você está pulando Então tecnicamente Um passo só pode ser de cada vez Para ser um passo Qual é desse cara? Eu não estou perdido Eu não estou perdido Eu só estou conhecendo essa área Da Vila Kakurega Que eu não conhecia antes Caraca, água Aragami não gosta de água E aqui está O quadro Ué, quem é você? Sumer Se eu aceito as tarefas desse quadro? Claro E aí eu posso decidir Se eu quero ou não cumpri-las É uma das paradas de ser um Aragami Dois Você não podia rejeitar Nenhuma ordem do seu mestre Somente estava nebulosa É horrível perder o controle de si Mas já recuperou suas esperanças aqui, não é? Finalmente pode ser você mesma Que lindo Estou muito feliz por você Não se preocupe Eu vou usar meu livre-arbítrio Vamos até o antigo mestre de Summoner Muito bem, portal Hora da gente sequestrar alguém Agora vamos encontrá-lo Ele não pode se esconder Ele pode correr Mas ele não pode se esconder Ele até pode se esconder Mas como eu disse Eu já avisei antes Se ele se esconder Eu vou encontrá-lo Então é só uma questão de tempo Então acho que não há nada Que ele possa fazer Para me evitar no fim das contas É aqui para baixo Ou é para cima É para cima Eu acho que é para cima Tá legal Beleza Mas eu tenho que ver o que tem para baixo primeiro Seria muito irresponsável Da minha parte Se eu viesse até aqui E não visse o que tem para lá Parece importante E se for importante Se for tipo A chave do mundo Se for um daqueles artefatos Assassin's Creed E se for A barba do Barba Negra Ou o capuz do Robin Hood Uma das relíquias do Milênio Quem é que sabe? Ah, era dinheiro Ou é bom Faz bem para a saúde Mais algum item secreto Escondido por aí Se ele é secreto Ele obviamente está escondido Depois dentro dessa casa Não tem nada aqui Tá legal De volta à missão Revistei o pequeno pedacinho de terra Que tinha aqui para baixo Realmente esperava que tivesse alguma coisa Será para que ele existe? Mas tudo bem Tinha ouro Ah meu Deus Aquele cara Quase me viu O que você pensa que é Para quase me ver E o trabalho todo que eu tenho Para ser stealth 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 Tem dinheiro naquela casa? Você não me dizia nada? Ih rapaz Acho que alguém viu aquele corpo Ou será que ele me viu? Ah ele me viu Caramba Olha esse cara violento Foi sem querer Caramba Eu nem estava aqui Vamos ver se eu consigo pegar ele Opa Ele está atirando no nada O cara está paranoico Ele está pensando Deve ter um maníaco Tentando conspirar contra mim Só que não dá para ser uma conspiração Se só tem uma pessoa Seu gênio Agora vamos lá Gramática Uma antiga aliada E uma antiga inimiga da Akachi Olha mais ouro Estranho também não é para cá Mas eu estou vindo para cá Não estou me chamando de estranho Estou dizendo que é uma situação estranha Eu vim para cá Eu sei Eu estou vindo para cá De livre e espontânea vontade Eu escolhi vir para cá Eu caminhei até aqui Mesmo não tendo nenhum propósito Por quê? Pergunta para esse cara Ele é tipo um super gênio Inteligente Ele sabe de tudo Por que eu vim até aqui? Vamos lá Achei que ia ter um tesouro Tá bom Eu confesso Era Normalmente tem coisas escondidas Nas fases Eu achei que essa foi Uma daquela Caramba Meu Deus Imagina espirrar agora Fala sério Você só não me viu Porque você não queria Eles deviam usar Máscaras menores Que tampassem menos A cara deles Eles enxergariam os aragamos Com mais facilidade Principalmente na luz do dia Eu estou quase certo De que eu passei direto Ah não O meu objetivo está lá dentro Olha só Por acaso Esse aqui não era o caminho Alternativo do item secreto Era o caminho certo Então É isso Vamos com calma Como é que aquele cara Falou no White Dogs Tranquilidade Tudo conquista Vamos com tranquilidade Aquele maníaco Pensa que está fazendo Se eu consigo pular para lá Não é possível Não é impossível Ah Ah é onde eu estava Ah agora eu sei Porque aquele lugar existe Dá para subir por aqui Olha só que bacana Bem mais fácil Vou pegar esse dinheiro aqui Primeiro Deixa eu matar aquele cara Agora ele será Dinheiro de sangue Vai ter sangue nele Mais ou menos Espirrou tudo na parede Depois eu quis entrar nela Ah Não 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 Caramba ele viu o corpo Eu ia pegar o corpo Para jogar do penhacho Senhor Venha com calma Pode ter um inimigo Já avisei Não é que eu esteja do seu lado O Kitsunekira Ataca novamente Agora Voe Você também Por que você não conta Como esconder corpo Até parece que alguém Vai olhar Lá no infinito O que acontece com o corpo deles De verdade Acho que ele cai tão rápido Que ele desaparece Olha quanto dinheiro Só largado aqui nesse canto Acho que esses caras Jogam dinheiro Para fora do palácio Só de onda Ele deve ter tanta grana Ele deve ficar brincando De tacar sacos Cheios de moedas de ouro Por aí Porque não é possível Que alguém esqueça o dinheiro Aqui tá ligado É o lugar Não tá escondido Tipo eu recebi meu pagamento Mas eu vou esconder Do meu chefe Porque essa máfia Não me obriga a dar uma parte Para eles Não Cheguei em algum lugar É tô bem perto agora Tem um cara ali embaixo Tem um cara aqui em cima Qual de vocês Quer morrer primeiro? Acho que esse aqui Vamos lá Sangrentinho Sabe aqui E fica que eu não mato Isso conta como esconder um corpo? Eu não sei isso conta como esconder um corpo Eu acho que o ponto não é esconder o corpo É não deixar os outros acharem Então eu acho que eu nem preciso esconder A contato que ninguém veja ele Acho que eu vou ter que dar um jeito nesses caras agora Tem um cara lá em cima com mãos de fogo Ele ia me acertar assim que eu subisse Para matar alguém nesse andar Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado Com os arredores Ah Minha primeira batalha Errou Já estava precisando de uma dessas Não consigo passar muito tempo sem atacar Eu preciso de um duelo justo Olha só Aquilo ali parece um item secreto Que vale alguma coisa Vamos lá Ah, o item secreto Ele chama o nome De Kitsune Kid Meu, me dá Como é que eu pego isso? Qual é o segredo? Olha só Estátua dourada descoberta Eu sou um agente secreto Eu sinto Indiana Jones Mas a versão James Bond Do Indiana Jones A versão James Jones O nome é Jones James Jones Porque Indiana Bond Seria muito Seria muito Óbvio, né? Afinal de contas Existem quantos James Jones Por aí E o JJ James Ele ainda quer fotos do Homem-Aranha? Ele não terá fotos do Homem-Aranha Mas ele terá fotos Ali meu alvo ali Como é que eu vou carregar esse cara Nas costas Até lá fora Se eu matar todo mundo no caminho Então era isso que eles queriam que eu fizesse Desde o início Exatamente aquilo que eu queria fazer Matar todo mundo Posso começar com aquele cara Ele parece tão solitário Ele deve querer um companheiro Aragami Pra levar ele uma festa Ou ir no aniversário dele Talvez não pra isso Mas Aqui estava eu Amigos Às vezes aparecem Quando a gente menos espera E nos dão as coisas Que nós nem sabíamos Que precisávamos Eu podia empurrar esse cara Daqui de cima Tem uma vila lá embaixo Eu não tinha a menor ideia Pera aí, amigo Não vai embora Acho que dá pra entrar por aqui Olha só que bacana Não dá, não Ah, pera aí Dá sim Uma entrada secreta Deve me levar direto Pra pessoa que ela está tentando sequestrar É perfeito Ai meu Deus Ai meu Deus Entra aqui Maluco Tem mais um vindo Eu não sei pra onde ele está vindo Ele está vindo pra cá Até que ele vai ver o sangue Não vê o sangue não, hein Olha só isso Se eu conseguir pegar ele Depois é só sequestrar o cara Moleza Ah, mas o cara me viu Mas ele não vai poder fazer nada, né Ele me viu Mas ele vai ficar quieto Calado Eu ganhei? Eu não acredito nisso Sério? Como é que eu faço Pra pegar o cara Sem matar ele Legal Vou ter que iniciar a missão Dizem que a segunda vez É mais fácil Eu não sei se é verdade Vamos lá Matando todo mundo de novo Limpando o caminho pra mim Ih, tem que pegar o dinheiro E os colecionáveis todos de novo também Sabe como é que é, né Esse jogo Ele não é igual ao Dark Souls As coisas que você pegou Pelo caminho Você não continua com elas Depois que perde Você perdeu pra sempre Tem que pegar tudo de novo Tinha alguma coisa pra cá Que bom que eu não me lembro mais Que bom que eu estou vindo aqui Pra descobrir Fascinante Ah, agora ele achou um corpo Não tinha isso Tinha? Acho que ele tinha me visto É pior ele encontrar o corpo Ou ele me ver Isso vai afetar minha nota Negativamente Os professores não vão gostar Mas deu certo, né Não era exatamente o que eu queria Que tivesse acontecido, né Ah, eu desci o dinheiro pra trás de novo Tinha tanta grana Como eu faço pra capturar o cara E não é um mistério Eu vou tentar chegar até lá de novo Mas ainda vou ter que descobrir Como fazer isso Nossa, eu ainda não vim por esse caminho Da outra vez Não, eu me lembro do que tem pra cá Eu não conheço o que tem pra cá Isso pode ser um problema Porque eu preciso daquele vaso de novo O vaso do James Jones Ai, meu Deus Sai pra lá Olha pro outro lado Não, não faz isso Quem tá parado Vamos Eu quero o vaso Pra cima Ah, aqui tem outro vaso Olha só Se eu não tivesse perdido Eu não teria o outro vaso Aqui diz que é uma estátua Não é um vaso Mas o primeiro era um vaso Não era O que você descobre depois? Eu vim por aqui Eu não me lembro disso Eu só estava em outro ângulo Ah, não vai jogar bola de fogo aqui não Para de bobeira Ai, meu Deus Esse lunático Ele só tá esperando Pra jogar uma bola de fogo Ótimo Não vai contar com o corpo Não sabe onde é que eu tô Por que esse idiota não vira pro outro lado? Olha atrás de você Que negócio é aquele ali? Cuidado Agora tem outro cara lá atrás Fascinante Acho que eu posso duelar com ele Apesar de não estar com a poção Pronto Isso resolve o meu problema Você demorou pra virar de costas, hein? Agora tem que matar o seu amigo chato Ah, meu Deus Uma coisa é certa O humor da pessoa Que tá fazendo isso Pra segunda vez Não é igual da primeira Eu sei porque eu matei Todo mundo na última vez Quando você é obrigado a repetir a missão toda Você fica com vontade de matar todo mundo Não é uma parada normal É um sentimento Cara, que lugar aí? Ah, eu tô invadindo pela lateral Nossa, o lugar mais difícil Provavelmente Aqui tem um mala sem alça Mas o bloco agora Pelo menos eu sei daquela Estão, né? Eu posso matar todo mundo mesmo Tem um troféu? Tem alguma coisa? Uma recompensa Para matar todo mundo? Tem que ter Até hoje eu não descobriu o que que é Na hora a gama Era bem óbvio Era uma skin Dois é diferente Ou talvez seja uma skin também Sei lá Caraca, tem dois caras Um de frente pro outro, né? Que loucura E aquele poder maluco De zoar com aquela paradinha? Ele serve pra alguma coisa? Olha só, né? Que funcionou Você sabia disso? Eu sabia disso Quer dizer Testei agora Eu devia ter usado isso antes Eu certamente devia ter usado isso antes Tem mais alguém pra cá? Ah, tem um cara bem ali Se os amigos gritassem Quando são atacados Olha só Isso aqui seria um problema sério Deve ter alguma coisa a ver com honra Oh, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não passa perto Eu não passo Aperto demais Não Caraca Vocês podem me atrasar com suas técnicas malignas De me atrasar Mas não vão me impedir de sequestrar aquele cara Dá um jeito no palhaço Dá um jeito no palhaço com mãos de fogo primeiro Enquanto o amigo dele vai virando novo Sherlock Holmes Descobrindo todos os corpos que existem em toda a história Pronto Pronto Lá vem ele Direto pra minha armadilha Vou Perfeito Ah, caramba O cara olhando pra cá Mas tá muito escuro aqui dentro Você não sabe o que tem pra cá Porque tá escuro Uh, assustador Vá pro lado oposto Eu tô covarde Primeiro me dá isso aqui Tá ali o meu alvo Eu tô no lugar onde eu tava antes Isso quer dizer que aquela estatua de antes tá perto Eu não consigo pegar isso Eu tenho que tá em pé? Ah, eu tenho que tá em pé Tirado Tá, meu alvo tá ali Eu preciso dar a volta O caminho que eu tava fazendo antes era muito mais adequado Como eu dou a volta? Pela janela? Não dá Ah, por cima Vou dar a volta por cima Igual o ditado E primeiro eu vou cuidar daquele cara De novo o melhor amigo Quem tá faltando? É verdade Tinha alguém aqui mesmo Venha, venha na direção de Kitsunekir Conheça os mistérios da vida aí Morra Muito bem Aqui tem um cara Não sei ele é inimigo Acho que ele nem é inimigo Não vou passar na frente dele Isso pode ser um problema Beleza Essa é aquela sala complicada É Isso significa que o negócio que eu quero tá bem ali Bem ali Bem ali Olá, sentiu minha falta O senhor... Ah, não era um vaso Era uma estatua Passa pra cá Passa pra cá James Jones Significa que ainda tem mais um desses espalhado por aí Interessante Ih, eu não matei aquele cara lá de baixo dessa vez Nenhum dos caras lá fora Quero me... Complicar a minha vida Tá, o cara com mão de fogo tá ali em cima Posso atacar ele Sem ele perceber Maneiro, ele tá ali Acho que ele é um daqueles que nunca vira de costas pra manter a área de baixo segura Pobre tolinho Cometeu um erro terrível Cara, tinha um monte de saiga no chão Você não suspeitou de nada Que negócio esquisito E o amigo dele? Tá vindo Vai rápido Antes que ele veja o sangue Antes que você veja o sangue Pronto, agora essa área tá limpa Exceto por aquele cara lá embaixo Dá um jeito nele Maravilha Olha só Matei todo mundo pra cá É isso Agora eu vou pegar o meu dinheiro Minha recompensa E descobrir como sequestrar aquele cara Acho que tem jeito de nocautear, né? É, tinha um jeito de nocautear É verdade Eu nunca tentei isso Absolutamente todas as vezes Que eu tive a chance de matar alguém Eu matei O que? Eles são a Katia Se eu nocautei ele Ele vai acordar Olha só Aquele guarda passa por aqui Quer dizer que ele não é totalmente fora Matar todo mundo conta como matar os civis também Eu não tenho certeza Mas é que aquele guarda já era Seus dias estão contados Prontinho E agora lá dentro é um outro maldito labirinto Eu vou usar a passagem que eu liberei Passagem lateral A mesma passagem que eu usei pra chegar nele antes Mas dessa vez Eu acho que não sobrou ninguém pra proteger ele Quer dizer, tirando o cara que protege ele Que o Doutor Vida tinha matado também Esse cara Estamos aqui outra vez Depois de todo esse tempo Todas essas mortes Acho que é bom A gente conseguiu fazer um episódio mais interessante Porque ele ficou Com mais mortes O dobro de mortes Eu diria Agora Eles vão achar que o cara tá maluco Ele tá chamando os guardas pra ajudarem ele Mas não tem ninguém que os guardas chegam lá Vocês acham que ele tá ficando doido? Que ele perdeu a cabeça? Será que vale a pena continuar protegendo um cara que talvez tenha perdido a cabeça? Hein? Eu acho que aquele cara tem uma percepção melhor que a dos outros guardas É, e os civis todos tem Eu não acredito nisso Ele chamou todos os guardas que estavam lá em cima Demais Tá bom Vocês querem todos morrer do mesmo jeito Pro problema de vocês Tem mais um vendo? Não? Ok Vamos ver Vou treinar com esse cara Como se eu nocautei alguém Eu não sei nocautear alguém Não sei se era pra ter essa opção aqui Eles estão encontrando corpos O que eu faço com você? Como eu nocautei você? Tá, não dá pra interagir com os civis então Acho que é inevitável Tinha ouro pra cá Só sobrou aquele cara ali com a mão de fogo Ele tá querendo explodir tudo, né? O cara é um vândalo Pronto Ele tava protegendo a última estatuzinha, não? Não? Sério? Onde será que tá a última estatua? Não que haja nada que ninguém possa fazer Porque todos os guardas estão mortos até onde eu sei Eu matei 28 de 31 Eu imagino que o 29, o 30 e o 31 Sejam esses três caras aqui Mas eu tenho que nocautear eles Eu tenho que nocautear eles Se ele só assustasse ele pra fazer ele Eu não vou atacar ele, hein? Incapacitar Agora sim, poxa Por que que não aparece essa opção com os outros caras? Pra poder ir treinando Vem cá, será que os últimos três inimigos então São inimigos normais? Boa pergunta Não tô levando ele pela lateral As estrelinhas são a cereja no bolo Deixa isso claro O cara aqui é alto Mas é pra lá? Não, não é pra lá Aquilo é o guarda? Não, aquilo não é um guarda É outro civil Então os civis não são os últimos que faltavam Ou é ver, esse aqui não conta Onde é que eu teria deixado um guarda vivo? Ah, o outro caminho que eu ia pegar e não peguei Isso era uma longa caminhada Então você vai se acostumando Ah, tá ali o guarda que tá faltando Pera aí Fica, fica aqui nesse mato Não some É, tem dois guardas aqui Mais um ali embaixo Os três que faltam estão todos aqui no mesmo lugar Legal Dá um jeito neles Olha só o dinheiro Esse é o lugar que tem dinheiro no penhasco? É, esse é o lugar que tem dinheiro no penhasco Maneiro, por aqui Agora só preciso distrair aquele cara Ele não tá nem aí, né? E aquele ali de baixo? Ele também não tá nem aí? Viram pro outro lado vocês Se você não tá nem aí? Rápido, antes que o outro vire pra cá Anda Ai, ele me ouviu, pelo menos isso Agora o último Opa Você vai cair na minha armadilha? Sério? Absolutamente que ele cai na minha armadilha Eu já tinha perdido as esperanças nessa altura Acabou É isso É isso Morreram todos os guardas Agora vamos fazer um passeio tranquilo até o portal Vem É só você não cair Olha pra cá, né? É só seguir a trilha de sangue As migalhas de gente Até o portal Olha, mais ouro Isso me daria tempo de procurar a tal da última estátua que tava faltando Se eu tivesse alguma ideia de por onde começar a procurar Eu procuraria O portal é ali Se eu começar ali daqui Ele cai certinho no portal Ou ele morre Eu tenho que fazer tudo de novo Eu não vou arriscar Se ele cair certinho no portal Seria ótimo Mas aí se o momento continuasse Ele fosse arremessado Pra fora do portal Olha que a corega Não, não A escada ainda não é por aqui Eu falei Não vou arriscar Não vou jogar esse cara no penhás Mesmo que ele mereça Chegamos Antigo mestre Da Sumer Olha o portal Acho que tava ali Peraí Vou colocar você Gentilmente no portal Eu matou absolutamente todo mundo E eles me dão um B Às vezes você não consegue agradar Todos os seus professores Mesmo quando um deles é uma inteligência artificial O que você queria de mim? Vamos falar com o nosso amigo Yuval Fala aí Yuval Como uma serpente Seu golpe deve ser assentido Antes de ser visto Valeu Yuval Tem que falar com o Katashi Adivinha Uma calça nova Belíssima calça nova Mas eu não quero essa calça nova Valeu Katashi O que o Katashi tá fazendo aqui? Oi Katashi Droga Ah ele tá fazendo Ele tá usando drogas É por isso Agora tá tudo explicado Então você me chamou aqui pra drogas O prisioneiro escapou Ah não acredito É claro que ele tá completamente louco A gente arrastou ele através de um portal Pra uma vila de pessoas sem rosto O que você esperava? Os olhos das sombras nascem sem rosto Que lindo Se eu não tô animado Luzes prateadas dançam Perturbando a calmaria da noite Uma trilha de odor Carmesim Tá um pouco fora de forma Mas ele quer se apresentar Ele é o mestre das artes O marinheiro das emoções O servo das paixões O inigualável Ishikawa Danjiro Olha só que bacana Maneiro Ninguém é capaz de atuar como ele Ele o grande Danjiro Fingiu ser aquele Lorde tolo da Akati Pra conseguir escapar Então eu cheguei e tirei ele da ilha Como ele planejava Ele é um excelente estrategista O Katachi não tem tempo pra isso Ele quer que eu vá ver ele Quando eu terminar de falar Com o recém-chegado Nem todos apreciam arte Isso é arte Bem-vindo a um vídeo do YouTube Sim, eu sou como você Exceto que o mais legal Se eu tenho paixão Isso eu não sei Mas eu tenho uma espada E eu matei um monte de gente Inclusive eu matei você Numa realidade alternativa De quando eu tive que repetir a missão Só te avisando Eu te matei Uma vez Guerreiro letal O silêncio é tua companhia A lua de outono brilha É, você precisa praticar mais E eu não tô em silêncio Eu volto logo Tá bom, cadê o Katachi? Katachi! Cadê ele? Cadê ele pensa que tá? Katachi, eu tô chegando Correndo com a minha espada Ei, é aquele cronista de novo E aí? Bem-vindo, guerreiro Tenho uma missão especialmente pra você Cronista, por favor Recebemos um pedido muito especial Nosso cliente não revelou sua identidade Mas ele diz ter Informações confidenciais sobre a Katachi Que podem ajudar na nossa causa Ele quer encontrar com a gente Pode ser uma armadilha Ultimamente temos criado muitos problemas Para a Katachi Normalmente eu negaria um pedido assim Mas não temos escolha Precisamos de mais informações Sobre a Katachi E nossa maldição Por favor, encontre-se com o seu informante Tá bom Show E aí, cara Tá, tá bom Eu queria falar com outro cara Parece que as coisas estão melhorando ultimamente O líder espera grandes feitos de você Você cuida das missões E eu escrevo essa história Irado, ele me deu dinheiro Direitos de missão Vamos ver o que tem aqui É, estamos começando a aparecer Na família de verdade Se por acaso vai ter uma máscara de kitsune Pra mim em algum momento Próximo? Caso você não tenha percebido Que você tá falando com uma raposa Cangambá Não deixe-me entender As artes das raposas São muito, muito complicadas De se entenderem Existe um triângulo de animais Em que nós podemos nos transformar Ou ser Você não conheceria esse triângulo Mas eu conheço E a próxima missão Será o serviço misterioso Que deverá ser aceito Provavelmente dela Então não perca O próximo episódio de Aragami 2 Eu sou o Kitsune Kiren E digo a todos Tenham uma ótima tarde Uma ótima Kitsune E um abraço de Kitsune Da Kitsune E até a próxima Vejo vocês lá